Vamos de Civic também, o carro que a gente certificou, fazer a lavagem detalhada, faz dois meses, a gente foi no final do ano, no começo de dezembro a gente fez a última lavagem, mas já vai para um mês e pouco, finalizar, a gente vai fazer também a lavagem do ano, valeu! O que vamos em Civic também, fazendo toda a remoção, higienização interna, o carro está com água, outra água de chuva, vamos fazer a remoção da tapeçaria toda, fazendo a higienização no carro completo, valeu! Pessoal, vamos fazer a entrega do Civic, feito o detalhamento, caixa de roda, roda, tudo certinho, aí, o carro zerado novamente, hein! Olha aí, pintura do carro, isso aí, finalizado! E aí E aí